Como é que é maldinha? Como é que é maldinha? Daquí que eu falo com vocês, é Tix99 E pessoal, hoje é mais um vídeo Mais um vídeo não, é o primeiro vídeo De DLC22 Vamos então criar aqui a nossa equipa Que vai ter o nome de Superstrikers O Superstrikers é uma série Ok, de futebol Que eu gosto de ver Para o nosso técnico Mano, estão os 3 possuídos Como assim estão os 3 possuídos Mano, os são possuídos Mas ok Ah mano Qual destes é que a gente vai escolher Mano Acho que o meu capitão vai ser Rubem Dias Por sempre O português com mais o varal aqui E um saquipa Isto é o nosso saquipa A gente vai escolher O que é o programa? O que é o programa? Estadio Que é o programa? Que é o programa? Te coming可是 Que é o programa? Para eça Que é o programa? O que é o programa? O programa? O programa? 했어요 o programa? Vamos ver um dedito ao nosso estádio, ok? Bem, o estádio vai ser assim, Zéche. Zéche. Ok, vamos então começar assim, Zéche, o nome do nosso estádio vai ser a Stryker 1, que é o nome do estádio do Super Stryker. Vamos lá. Mano, já não estou vitória. É o Ricardo jogar? Será que é o Ricardo jogar? Não, mano. Aia, como assim, Zex? Ui, já está a cartão vermelho. Para um jogador de uma equipa. Depois de ter um jogador de nada, ainda o vermelho. Será que está para subir o varal aqui, mano? Olha, mano, o que é que eu fiz? Eu não fiz nada. Nossa, eu não fiz nada. Mano, estava difícil. Mas eu estou a precisar de fazer grandes armas. Uh, não querem ver mais um vermelho. Puto! Mais um vermelho, mano. Aia fora, não. Mais um vermelho. Caraca. O que é que é agora? Ah, cartão amarelo. Cartão amarelo. Vamos só. Vamos só. Final da primeira parte, isto não está a correr. Tipo, mesmo nada bem, não. A gente já tem três pontos. Em uma metade de uma partida. Eu acho que eles vão ganhar por a gente ter tipo... Eu acho que eu vou levar todos os pontos que se pode levar numa partida. GOL! Uh, mano, esse é um golpe. Mano, esse é um golpe. Mano, esse é um golpe. Vamos. Espera. De nada. Vai, 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 vai. Porra, vai. Mano, vai na rua, mano. Vai, vai. Vai, vai. Falta, zé. Fazer um bromeiro muito bem. Mano, é só bromeiros neste jogo. Mano, é só bromeiros neste jogo. Mano, é só bromeiros neste jogo. Ah, Ruben Dias. Mas é só o que? Vamos então fazer aqui. A substituição já cai. Metemos aqui o Anderson. Vamos também meter este. Vamos também meter este. Ah, mano. No bootler, a seguir vou meter. A seguir vou meter o gajo ou alguma coisa. Depois, vamos meter este gajo aqui. Vamos lá. Fizeste livre. Amarelo. Mano, quantos cartões é que estão a abrir aqui? Bora, 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 bora. Toma, mano. Que é isso? Mano, que é isso? Vai acabar, mano. Mais 6 minutos. Ricardo de Gaio. Mano, a pita a partida. A pita, mano. 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 Mano, foi o homem do jogo, mano. Caraca. Só conseguimos 11 minutos. Caraca. Caraca. Podemos meter este. Ok vamos então Pronto vamos a partir do nosso sistema A outra partida, correu muito mal, tivemos 3 pulos no jogo, os 3 na primeira parte, agora achava que era um jogador aleatório, tipo, põe estranho ali. O que é isso? Vai vai vai! Bola! Marcamos! Boa! O teu chave vai aqui assim mano. Olha ai mano, o que é bom? Acho que estou, olha ai. Mano, a bola até botou na barra. Caralças mano, como assim vocês acham? Ah, mas foi e gol, pelo menos não é? Primeiro gol, agora. Mano, o que é isso? Agora estamos a atacar a boia, olha ai. Puta, fui e andaste doido mano. Quase que era gol de bike. Vai cá alecão. Pera, pera, bora, bora. Mano, mas muitos jogadores daqui no FIFA tipo têm 70 do overall, aqui tem 50 e tais do overall, sério. Por isso é que aqui é pior. Cebola, não. Oh mano! Não, 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 não. Puta! Mano! Duas bolas à barra, zé. Uma foi gol outra não. Ora lá. Ora lá vamos, vai ser vermelho. Não, não. Ao menos, não é? Um de amarelo, bora. Um de amarelo. Um de amarelo. Um de amarelo para o Brasil. Obrigada. Primeiro domingo na parte, um do sinónimo. E aí, mano, que despeita aqui. Aqui foi um estômago, foi uma bufa. Boa feia. Mano, é impossível marcar. Aqui. Aí, mano. Eu até estou a fazer algo meio vintage. É impossível. Aqui não dá. É que se desse para fazer chapéu. Mas eu acho que se o chapéu for no céu, mano. Mas eu não sei, eu acho que... Ai, mano, o chapéu for no céu. Acho que é um jogo. Já me desafámos. Caraca, mano. Está a ser intenso. Mano, o que é isso? Mano, eu aponto para o gás. Isto não vai para o gás, mano. Simplesmente, seres. Porra, mano. Mano, é mó difícil de jogar. E visse quem, mano. Não é faltas, é limpo, puto. Bom, pelo menos não é amarelo, né? É isso. Agora o guarda-redes do fresco, mano. É isso. Agora o guarda-redes do fresco, mano. Um número. Crudamento. Vai, 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 vai. Aí, mano. Foi com muita força. Fiz uma substituição rápida. Não, 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 não. Não, puto. Tira, 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 tira. Um corte, mano. Toca, toca, toca. Não, não, não. Vai ser o que? Vermelho? Vermelho! Caralho! Mano, eu acho que a gente só vai ganhar qualquer daquele bolo. Tem que ficar naquele bolo. Por que? Tem que ficar naquele bolo. Mas não há oportunidade. Não há oportunidade. Bem, falta vermelho. vermelho mano, tens vermelhos para o brinço, então mano neste jogo há vermelhos para caralho, se eu ver, porra não mano, foi quase, bom, últimos minutos do jogo, bora mano vamos ganhar a primeira vitória, logo no segundo jogo bora, 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 não, não, não desistas, não desistas, não mano, já dava para fazer o ligero, caralho, mas pelo menos gostei de jogar uma vitória, mais uma vez o homem do jogo, o Rebendo Dias é normal bora, bora, vamos jogar contra o 10, que está em primeiro, ok, está em primeiro, mano é contra o Bomenenses, puto, caraças, olha ali o carraço caralho, caralho, eles também abizaram no estádio de rom Masters, acho que eles abizaram um pouco no estádio de romances, mano, vamos jogar Vou ficar a roubar terreno aqui. Algumas. Ah o que é mano? Sérgio, já temos ido a perigo mano. Que ainda não chegamos ao gol. Boa! Sério, vai! Oh, oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Oh 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 oh. Bora! A Anderson Z. Bom vamos. Vamos já estamos a ganhar Z. o gol aí a mano como é que não foi Zé deixa eu ver mano primeiro como é que não não tá fora de o jogo segundo oito foi quase gol mano mas é final para a primeira parte pá estamos a ganhar né vamos lá eu quero segurar o jogo aqui na segunda parte e aí a mão como é que eu perdi isso calma 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 vou cruzar não cartão vermelho bora cartão amarelo e o que é que o gajo vai ver cartão amarelo também oh bora 79 minutos estamos a ganhar 1 a 0 mano que anda a recuperação não perdas deixa eu ver agora vocês peraí vai dar vai dar vai dar não vai dar não não é é não não vai lá vermelho para o Rubem Dias não mano perdemos o nosso homem principal da equipa vamos fora de jogo foi foi isso que nos chafou né batemos aqui já caralho ganhamos 1 a 0 mas infelizmente no próximo jogo não poderemos contar com o nosso craque Rubem Dias Anderson foi obviamente o homem do jogo e aí os apais em três jogos conseguimos um empate e duas vitórias nada mal para a nossa equipa ok então vou ficando por aqui espero que tenham gostado obrigado por terem assistido o vídeo compartilhem o vídeo com os vossos amigos e tchau tchau